...brasileira seja informada sobre as ações do governo federal para o enfrentamento da pandemia. Nesse sentido, precisamos conhecer melhor a contribuição do Ministério das Relações Exteriores no seu campo de atuação aos... ...covid? Antes do covid, essa porra... Covid, o que é covid? Antes do covid, o que é covid? Você sabe que não existe. O que é que transmite essa porra? Nos Estados Unidos, o novo coronavírus matou aproximadamente 2.500 pessoas até esse momento. Só que, em comparação, cerca de 5 mil americanos morrem engasgados por ano. É o dobro do número de vítimas da covid. Ninguém vai mandar as pessoas pararem de comer por causa do risco de morrer engasgado. Não aumentou em nenhum único caso o número habitual de mortes por gripe do mundo. Nenhum único caso, gente. Então, isso é a mesma coisa que dizer, olha, essa endemia, ela simplesmente não existe. O Brasil teria morrido no máximo 15 mil pessoas no pior cenário que é o baitado. A loucura é um dos maiores que são inimigos pior e prejudicados. Você não ouviu o seu mestre de lei ou Nicolas Cossack? Eu sou o fogo que... O CORESO Engavigado, né? Engavigado, né? Engavigado, né? Engavigado, né? Por causa do visto de morrer. Engavigado, né? Engavigado, né? Engavigado, né? Engavigado, né? Engavigado, né?